Olá, sou a Cláudia Pirola, facilitadora sistêmica, e hoje trazendo um pouco mais de constelação familiar, como filosofia de vida e na prática. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica muito poderosa para resolver conflitos, traumas que temos em nossas vidas. Ela nos ajuda a olhar as dinâmicas familiares e encontrar soluções. Venha conosco entender um pouco mais sobre constelação familiar, como funciona esse conhecimento. Eu e Michelle Vermier estaremos aí no workshop para desenvolver e construir mais esse conhecimento. Participe do nosso workshop sobre constelação familiar. É só clicar no link da bio do perfil do Instagram ou na descrição desse vídeo e entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim você vai receber os dias e os horários das nossas aulas. Gratidão!